o salve rapaziada belezinha bom dia para vocês bom dia a tampa do serrão rapaziada não tava conseguindo muito bem dormir né porque eu acordei tarde hoje pensamentos vai pensamentos vem muita coisa acontecendo falei assim ó tem nada para fazer vou começar meu vídeo né toda uma estrutura né até para tirar um uns clique umas fotos para o instagram se você não me segue vitor lunardi e aproveitei mano para puxar esse papinho com vocês tem que falar baixo tá ligado porque nesse momento só quem tá fazendo barulho mesmo são os pássaros e eu e o frio que tá o frio congelante mesmo tô de cortar vento rapaz mas é que só corta o vento mesmo que o frio nossa chega parece que fica mais difícil ainda de aguentar com isso aqui mas enfim rapaziada faz um tempo que eu não lanço para vocês aquele famoso nosso cumprimentinho de sempre aquele opa tudo bom com vocês aqui quem você fala sou eu mesmo é show sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal é bem difícil para mim tentar gravar um vídeo falando baixo é uma tarefa um tanto quanto razoavelmente difícil mas enfim rapaziada só dei essa passada para marcar esse momento para mim e também iniciar esse vídeo tá bom então em breve eu volto com mais novidades aí porque eu não posso ficar falando muito alto agora tá todo mundo em casa dormindo tá tudo vizinho dormindo só os pássaros mesmo para tá acordado agora e enfim é o que se passa nesse momento é que se você não é inscrito se inscreve aí dá essa força se você puder né dar uma força ficaria bem feliz se você quer deixar um like aí é o procedimento do youtube que faz muito tempo que eu não falo isso só tô vivendo e trazendo os vlogs para vocês mas dessa vez eu iniciei realmente assim pensando em iniciar que eu só tenha iniciado e gravando para lá e para cá mas enfim eu vou procurar gravar mais vídeos assim mais próximo de vocês e não só gravando a minha vida para vocês certo tamo junto meus grandes amigos até já já eu volto com novidades em breve ok só que eu preciso tirar um cochilinho pelo menos né é vida corrida irmão vida corrida é assim mesmo mas a vida é boa quando é assim né porque acho que os pássaros quer falar já pediu lá e ele estava pedindo para deixar o celular enfim mar calmo nunca faz um bom marinheiro certo rapaziada então vamos que vamos que a vida esteja sempre assim vamos nessa até breve tamo junto muito bom dia muito boa tarde muito boa noite sabe-se lá quando você tá vendo mas o importante é que tamo junto já volto é bom rapaziada vim para a parte da noite como vocês podem perceber a morena não imagina mais olha aqui ó com com carinho para você parça nem sei se ela vai gostar mas já falei para vocês que o coração ele tem que prevalecer sempre nos momentos da vida entendeu então vamos dar flores para ela hoje flores para uma flor tá ligado rapaziada vamos ver qualquer fita pegar umas coisinhas para comer aqui agora antes de acabei de cortar o cabelo tô de boné porque o cabelo não tá direito que eu gosto de arrumar por enquanto e boa para nós família boa para nós tio eu tive que eu pego aqui de bom pegar logo esse aqui mesmo pegar um um presuntinho que uns pãozinho fio esquece que hoje a noite vai ser boa espero que ela esteja bem se ela não tiver bem vai ficar bem vai ficar todo mundo bem junto e é isso que deus nos abençoe nos proteja sempre adeus pão eu gosto de pão rapaziada pode você fazer bem fricassê fondue fondue né sair eu não sou muito dessa área não mas se for para fazer um misto quente você chama o pai um omelete com presunto queijo algumas coisas assim bem brasileiro mesmo aí você conta comigo fechou achei o pão olha só que legal belezinha belezinha que é uma área que eu gosto né tranquilo porque o pão você combina tudo e mata fome e tá ótimo mas não tá nem no almoço que o almoço normalmente que é bom de uma coisa mais sustenta sustentabilidade sustância pegar esse pãozinho aqui ó e vamos para casa rapaziada seja o que deus quiser já volto com vocês nesse vlog de hoje que é para lá e para cá parcer de manhã amanhecendo era no meio do mercado fala rapaziada e aí a gente vai seguindo desse jeito dessa forma mas aqui tem umas coisas legal também como é que faz para pegar isso aqui é isso aqui inteiro não mas aí vai ser demais né será que ela precisa e agora hein mano será que ela ia preferir fazer aquelas rosas e agora eu fiquei na dúvida rapaziada tamo junto na dúvida fazendo compras parça e agora hein mano vocês aí meninas me digam eu acho que ela ia preferir esse aqui na real provavelmente ah não mas aqui é um vaso né galera não aí já se bem que esse foi um vaso mesmo galera não sou muito acostumado a fazer esse tipo de coisa tá ligado até com medo de machucar elas será que eu levo o vaso mesmo para ficar lá de lembrança não sei se é de verdade espero que seja uma galera tá difícil gravar aí ai meu deus tá essa aqui não é bem uma é são flores mas é uma planta né obviamente mas tipo assim tem uns bagulho que não sei se era isso mesmo que seria impactante e aqui nem tá escrito meu carinho por você tá ligado será bom rapaziada eu vou decidir aqui vlog no mercado tá bom tamo junto é nóis valeu a morena chegou ela vai chegar no quarto e essa vai ser a visão dela vou entregar para ela que essa foi minha decisão e o que ela gosta né sempre compro para ela aí vamos ver como é que ela vai reagir acabou de chegar vamos recepcionar ela não vamos bem tranquilo rapaziada bem suave aquela coisa toda nossa tudo mais um pouco vamos ver qual que é a fita aqui mas ela tava com saudade mesmo sei não vamos dar uma olhada. o cachorro tava dirigindo rapaziada olha o cachorro que o cachorro veio dirigindo tem uma pessoa ali cara que eu te vi um toque olha lá rapaziada Oi filha, tudo bem? Hello. Qual que é a fita? Às vezes, né? Tá bem? Uhum. Tô ótimo. Onde é meu filho? Melhor agora, né? Vem Guti. Chama ele. Cadê ele? Passou? Guti, Guti. Ei Guti. Vem cá. Vem mãe. Vamos ver qual que é a fita agora então. Vem filho, vem. Guti, vem. Deixa aí, deixa aí. Mentira. Desculpa que eu vou derrubar você. Eu já não fiz isso antes. Não, mentira. Eu falei pra ele antes. Essa semana eu falei, amor, porque você não me dá flores. Não, mas eu já tirei flores antes. Que lindo, amor. Caralho. Eu quero saber se você gostou. Não sei se eu acertei. Gostou. O importante é que eu pensei em você, entendeu? Ela que me pediu pra comprar flores. Mas até aí eu não ia comprar se eu não lembrasse dela, né? Combinou? Olha lá, ó. Tá rosa. Rosa com rosa. Coisa linda. É, não sei, né? Tipo assim, foi um bagulho. Mas de momento ali que eu falei, ixi, será que eu compro uma margarida? Ó, você não prestou toda atenção na conversa. Porque no dia... Você falou, mas não tinha o que você falou que você gosta. O que que eu falei que eu gosto? Que você gosta de margarida. Não. A verdade nem presteu atenção. Não, eu prestei atenção que você queria flor. Mas, indiferente disso, eu sempre olho pras flores e já lembro de você. Porque você é uma flor, a flor do meu jardim. Olha, até combinou. Tá vendo como a vida é, tipo? Foi uma escolha perfeita. Eu tava pensando em comprar, amor, uma que ia vindo com um vaso. Aí eu falei, putz, mano, não vai ter nada a ver. Porque aí vai ficar um vaso. Tipo, não é um bagulho de você entregar, tipo, um buquê. Entendi? Pô, o bagulho com um vaso ia dar um maior trabalho. Mas essa aqui, pelo menos, é real. A última que eu te dei foi artificial. Agora é uma rosa pra uma rosa, certo? Nem tava com saudade de mim. Ah, seu cu. Que gracinha, amor. Fora os Kinder Ovo também. Ah, outra coisa também. Tá vendo como você pensa na mina todo momento? Tinha esse bagulho da maior agonia. Comprei Yakult pra mim. Ela queria ir Yakult e não tinha metade. É verdade, amor. Só lembrou. Isso aqui é foda, né, velho? Mas tá suave. Então é isso aí, mano. Chegou na casa, fala mesmo. Espero que tenha gostado, tá? Não tem qualquer fita. Só quero saber se o Gucci não vai cagar na casa inteira agora, né? Se ele puder não cagar na... Gucci! Já deve tá cagando. Enfim. Em breve eu volto com vocês. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Bom, rapaziada. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Fazendo um agrado pra Morena. Já deixa aquele like, tá ligado? Se inscreve. Tamo junto. Morena tá tomando um banho agora. Hoje a noite vai ser longa. A noite é uma criança. A noite é uma criança. Aquela coisa toda. Bom. A gente podia fazer um agrado pra ela. Um agradozinho? Você não viu? Não vi. Flores. Buquê. Ah, moleque. É um maloqueiro romântico. Lembra da hora que eu falei, ô? Caraca, compra que deu pra ela. Que fofinho. Eles falaram, então sobe lá. Um buquê gigante do meu tamanho. Logo os dois. Enfim, rapaziada. Espero que ela tenha gostado. Ela gostou, na verdade. A noite foi longa também. Esquece. Terremoto. É isso, mano. Tamo junto. Espero não ter incomodado vocês. É, lógico. É, aquela coisa toda. Tamo junto, rapaziada. Bom. Nesse vídeo aqui, eu, iShow, vou endureça. Eu, anuncio, vou endureça. Eu, anuncio, vou endureça, rapaziada. Aquele beijão, aquele abraço. Até amanhã. E... Falou. É nóis, rapaziada. Valeu. Tchau, tchau, tchau.